O nosso grupo tem sempre o mesmo objetivo, sempre o mesmo pensamento. Integramos ao máximo as novas atletas e todas juntas vamos conseguir. Encarámos com a máxima seriedade. É um jogo muito difícil, já defrontámos a Irlanda e sabemos das qualidades do nosso adversário e nada melhor do que começar o ano com estes dois jogos de preparação. Temos de trabalhar arduamente ao longo desta semana para conseguir corresponder àquilo que os professores nos têm dito. Eu nunca fui, vai ser uma primeira vez. Estou muito feliz, tanto eu como as minhas colegas e esperámos também que o público venha nos apoiar.